Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito mais muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, Anime Dimensions atualizou esse jogaço E mano, hoje eu decidi trazer mais um vídeo pra vocês Porque atualizou né, a gente traz mais um vídeo E mano, adivinha o que aconteceu Joãozinho tem grana suficiente pra comprar um novo personagem E agora minha câmera decidiu acabar a bateria, logo agora Muito bom, muito bom, adoro Então eu decidi fazer o seguinte, mano, eu vou comprar o Genius Eu não sei se ele é bom, mas eu comprei Porque ele é o novo personagem E velho, eu já vou equipar ele Posso ter feito errado? Posso, mas a gente sempre, né Dá aquele jeitão, equipar o Genius E mano, virei o bicho Virei o malvado Nossa senhora, agora eu vou até criar uma sala aqui, ó Criar, fácil, pronto Criar Agora só quero ver se as pessoas vão se adentrar Vão querer fazer parte disso Apenas o Murilo, jovem, grande, padrão Beleza, entrou mais um, tá Quem entrou, mano, já comecei A gente vai testar o James, mano Caramba, novo personagem, já comprei Na conta do Popeye aqui, mano E vamos pra cima Vocês estão ligados? Daquele jeito que a gente sempre gosta Daquele jeito que a gente sempre curte Então, mano, não vamos deixar o negócio acontecer, não Vamos, mano, ó Pera aí Ele dá socão Incinerate Tá Nossa, esse aqui Ok Meu Deus do céu Nossa, mano Pera, pera, pera Aqui E o especial Eita, mano Caramba, velho Murilo tá falando do James Mano, eu já dei 88 mil dano, velho Cara, eu tô dando muito mais dano que o Murilo Que tipo, é level 42, tá ligado, mano? Tá pega, mano O negócio é roubadão, velho As habilidades dele, tipo, voltam muito, mas muito rápido Olha isso, velho Deixa eu dar uns combos aqui, só pra não perder o... Já toma Mano, arranca muita vida E agora que eu vi que a minha câmera desligou Bom, rapaziada Vocês vão ficar sem minha reação por um tempo Porque, né, eu uso uma câmera, entendeu? E ela acabou a bateria Então, mano, vocês aguentem, vocês aguentem Vocês têm um coração forte Mano, olha isso, velho Nossa, isso me deixa invulnerável, tá ligado? É muito bom, mano Tá doido, velho Tá, o Murilo já praticamente alcançou o dano aí E, mano, atualizou muita coisa Pera, vou usar uma especial Pronto Toma Caramba, velho O Janus é uma máquina, mano Olha o combo que eu dei, mano 445, velho Nossa Deixa o Sasuke no chinelo, mano Eu tava jogando de Sasuke Eu tava passando, era é raiva Olha isso, mano Meu Deus do céu O Janus é muito roubado, mano Pera Ah, eu perdi o combo Pera, deixa eu fazer o seguinte Toma Olha isso, mano Não dá nem pra botar fé Que, tipo, é o cara mais fraco Que tá dando, tipo, praticamente mais dano É, agora eu fui refutado com sucesso Mas, mano Vale lembrar, né Que foi que nem eu falei pra vocês Eu tô, tipo, assim, level 35, mano Parece que eu não tô tomando dano Não, tô tomando dano sim Cara, o Janus tá muito roubado, velho Toma, Sukuna Toma, Sukuna Quero ver se eu ia aguentar, mano Não, agora que eu consegui ver a animação dele, mano Isso porque, tipo assim Eu não tô forte Imagina se eu tivesse forte Ih, morri Achei que eu ia conseguir passar sem morrer Mas morri Cara, essa habilidade de ficar invisível é muito boa, mano Tá doido Nossa, tipo A Ride Mano A fase aqui vai durar pouquinho, velho Nossa, mano Ele é muito forte, velho S Já fomos logo de S, meu querido S-zada Eita Pega Mano, o bicho é descachado, mano Bicho é descachado Na boa, mano O negócio é muito descachado, velho Tá, bexigueira O bom é que agora eu posso ir pro outro level Então agora eu posso criar, tipo assim O mais coisado de todos, tá ligado? Bom Vamos iniciar aqui Mano, o Janus, ele é muito bom, velho Você tá doido Falei até aqui no chat, mano As pessoas precisam saber disso, mano Toma, Sokão Toma Toma Cara, olha isso, velho Provavelmente eu tô dando um corredor inteiro, mano Sem caô Três Janus Leva a fase inteira, mano Nossa, olha isso, mano Eu vou fazer, tipo O histórico de combo, mano Nossa, eu perdi Nossa, isso que eu sou Um mero level 36, tá ligado? Ih Morri E, mano Tá no mais difícil, velho Tipo, esse é o modo mais difícil Do Anime Dimensions atualmente, cara Só toma Receba Cara, eu comprei ele totalmente no escuro, família Eu não sabia de nada, mano Tipo, literalmente Tipo, eu falei Cara, eu vou comprar o Janus Porque ele acabou de lançar E é isso aí, entendeu? Toma Nossa, eu morri de novo, mano Você tá doido? Deixa eu usar esse Nossa, vai pegar É todo mundo, mano Vem, vem Só toma Nossa, mano Eu dou uns combão, velho Cara 598 de combo, mano Nossa, só toma Só toma, surcuna Só toma Receba Nossa, eu tô quase pegando mil de vida Mano Mano, eu cheguei perto Pra dar um dano nele Porque parecia que o meu dano Não tava pegando Agora receba Mano Eu lembro Quando o Janus usa isso Eles estão aí Tipo, uma montanha Tá ligado? É muito doido, velho Vamos lá Tá faltando pouco, rapaziada Tá faltando pouquinho 11 mil de life Já era Nossa, eu dei 217 mil Espero que venha Alguma coisa boa, mano A gente fez em A, mano A A Na minha opinião A gente passou tão rápido, Joe É, meus queridos Eu já tô aqui Já faz um tempinho Que jogando Tanto que vocês forem ver Eu já tô até level Né, como eu posso explicar 38 E tá basicamente Eu e o Rodrigo Rodrigo O Murilo jogando Nossa, por que que eu tinha medo de Rodrigo, mano? Nada a ver, velho E, mano, a gente tá jogando aqui já faz um tempinho Tá da hora Pra caramba Eu tô gostando pra caramba do James, mano Não tenho o que dizer O que reclamar Eu achei ele extremamente forte Muito OP E pra vocês terem noção A gente tá passando, tipo A Ride Eu e ele Sozinho E a gente, tipo assim Tá pegando Tá pegando Classificação A Tá ligado Não é um S Não é um S Mas é um A, mano Vocês tem que, pô Pensar aí, pô Dois caras Um é level 38 Outro 43 Mano A gente tá levando aí Um boizão, velho Vamos ter que upar Se a gente quiser Obviamente, né Ficar mais forte aí Nossa, usei esse Não era pra ter usado, mano Toma Incinerate Já toma sequência de De socão Sequência de soco De fogo De chute De doideira Nossa, morri Se eu tivesse o dedo rápido Eu tinha apertado 3 ali, mano Eu tinha me esquivado Cara, esse personagem do Do Murilo É bem OP, mano Será que hoje em dia Ela ainda continua Se ela mais forte Porque eu lembro que eu tava vendo Uns tempos atrás, mano E ela era considerada A mais forte Mais overpowerzita Ai, morri, mano Que tristeza no meu coração Não era pra isso ter acontecido Ok Beleza Todos morreram Agora já cai de Incinerate Mano O problema é que ele fica Spawnando Já toma Gosto desse aqui Porque ele pega lá longe, mano O range dele Compensa muito Tá ligado Tá, tem que eliminar Esse daqui Antes de tudo Pra poder aparecer Os outros lá Senão não vai aparecer não Então a gente já vem aqui Ó O Murilão juntou tudo A gente já pega aqui Ó Eita Asqueira Morri Não era pra ter morrido E mano Particularmente Eu acho que a gente Tá indo até rápido Né Pelo nosso level É obviamente Que a intenção É upar mais A cada minuto Que passa A cada segundo Sempre evoluir, né Ah Sukuna Você não pode me atingir Não, meu parça Aí eu acho que pelo menos Pelo menos um daninho Aí a gente arrancou dele Já deu 228 mil de dano O Murilão Deu 425 Nunca na minha vida Que eu acho que a gente Conseguiria passar isso aqui No Hardcore Tipo Eu acho que só se a gente Passar Tipo Muito Tá ligado Tipo Nível descontrolado Mano Deixa eu já usar Esse ataque aqui O bom do Janus Mano É que ele tem Dois ataques Que deixam ele vulnerável Tipo Não é Não é só um Não, mano É dois 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 Isso é muito roubado Porque tipo assim É duas vezes que tu consegue Ficar vulnerável, mano Tipo Ninguém te acerta Nossa Não tô dando dano Praticamente nenhum Talvez o Murilo Tá até com um negócio Que dá mais dano Alguma Alguma carta Não sei, mano Pior que eu Pense Tipo 7% A gente consegue um A, mano Consegue um A É Indas e Vidas É Vindas e Indas É Ai Ai Ele não entrou, mano Eu esqueci de apertar o Shift ali, velho Eu tava com o Shift travado E mano Marquei toquinha Mas mano A gente não consegue Eu queria pegar umas cartas melhor Colocar no Hardcore Fazer o bagulho Tá ligado E mais rápido Mas eu não consigo, mano Não consigo Mas se a sua pergunta é Se vale a pena comprar o Janus ou não, mano A resposta tá aí, rapaziada Tá aí Na ponta da língua, mano Compensa sim Pra caramba O bicho é muito OP Até coloquei uns negócios a mais aqui Tá ligado Pra poder dar um Dar um daninho mais singelo 262 por socão Então, mano Assim a gente vai indo E fazendo os negócios Não Pior que não dá nem pra virar, né, velho Nossa Deu socão errado, mano Que porcaria Nossa Nossa Chega a bater até uma tristeza Mas o negócio agora Basicamente É É as cartas, tá, rapaziada Mano Conforme você vai jogando Você vai pegando carta Conforme você vai pegando carta Você vai pegando Gema Conforme você vai pegando gema Você vai comprando Personagem E assim a vida Se torna um ciclo, né E é assim a vida Aqui no Anime Dimensions Eu tô level 38 Murilinho da loucura Tá level 44 E assim a gente vai indo, né, mano A gente chupa A gente se diverte A gente vai passando Eu achei que talvez Eles iam fazer alguma coisa De inusitado, né, mano Mas eles lançaram Só um personagem E colocaram um level Um pouco mais Difícil, né, na real Talvez na próxima atualização Eles façam Alguma coisa Sei lá Não dá pra saber Vou ver tudo maluco Deixa eu usar esse Nossa, ele me acertou Atrás, mano Que isso Soco Ele deu soco pra trás Foi pra frente Deu pra trás É isso aí Tome ele Vamos Dá-lhe, dá-lhe, dó-lhe Tranquilidade Opa Desviei Valeu Valeu Falou, meu querido Incinerate Ah, mano O Incinerate Tem que pegar num, véi Esqueci desse detalhe Nossa, mano Isso é muito forte, véi Os ataques do 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 Janus Eles pegam muito Em área Mano, ele é muito importante Tipo assim Ele não vai dar tanto Do ano num boss Mas enquanto ele tá aqui, mano Vai dar dano pra bexiga, véi Só toma Agora a gente vai Ah, não Tem mais um aqui Vou deixar ele lá E usar o Poder dele Ele vai no meio Usa o poder Chama todo mundo Reúne Faz a boa E a gente só aproveita, né, mano É assim que funciona As coisas, não é? Nossa, eu dei pouco dano, hein Beleza, 84 Só toma O especial do pai, mano Ai, morri 184 Preciso dar Quero dar Quero dar mais dano, mano Não quero dar só essa quantidade Eu quero dar uns 200 mil Senão eu vou ficar triste Tá, falta 8k de dano 8k de dano eu consigo 8k de dano o pai Desenrola Hum, cara Pegou, tá Falta só 1126 É isso aí Conta rápida e precisa Pronto 200 mil Vamos Beleza, meu querido Pronto Mais uma derrotada Mano Janus Daquele dia Eu peguei a carta Não Peguei o Sukuna, mano Nem acredito, velho Será que o Sukuna é a carta mais rara do rolê, né, véi? Mentira Peraí Não, deixa eu sair Eu quero criar Quero criar pra ver Mano, Sukuna Eu peguei o Sukuna, véi Nem acredito, mano Tome-lhe Deixa eu ver Eu vou desequipar esse aqui Equipar o Sukuna Nossa, mano Já vou tentar melhorar ela no máximo que dá Você já vai embora Você já vai embora também Pior que é o maior marado pra vender esse daqui Ah, vou vender Não vou ficar com essas cartas dele, não Mais um Mais um Nossa senhora, mano Falta pouquinho pra gente desbloquear mais coisas, mano Aí, Jane usada Agora a gente só precisa pegar mais, ó Tô praticamente na mesma vida que o Murilinho E, velho É isso, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, like Fortalece o canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E E E E E E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho